E olha só, a Lei Maria da Penha completa 18 anos em vigor e apesar dos avanços com a sua contribuição, a violência contra a mulher segue crescendo no país. E para falar sobre a aplicação da lei e sua contribuição para combater os crimes de violência doméstica que acontecem pelo simples fato de ser mulher, nós recebemos em nosso estúdio a advogada Justina Vale da Comissão de Direito da Mulher da OAB Piauí. Muito boa tarde, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco falando desse assunto que é de extrema importância. Embora a gente vê muitos casos de violência, falar sobre a lei também é importante. Então por isso que eu quero começar falando sobre o que consta nessa lei. Às vezes tem uma mulher que não quer fazer denúncia porque acha que vai ficar impune, que ela é fraca. Falta muita informação, né? Sim, sim, falta muita informação. Primeiro eu quero agradecer a iniciativa da TV porque nós estamos no Agosto Lilás. é o mês de comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha, que comemora-se 7 de agosto, mas também é um mês de conscientização. Exatamente essas campanhas, essa divulgação, essas matérias que vocês fazem, jornalistas, principalmente mulheres, que eu quero lhe parabenizar pelo espaço, é muito importante porque, assim, o grande desafio que nós enfrentamos hoje são os casos de subnotificação, né? É exatamente a mulher se calar diante da violência doméstica. É aquele caso que acontece e as autoridades não ficam sabendo, né? Os órgãos competentes para que combatam essa violência de gênero, essa violência contra a mulher, não sejam notificados. Isso, inclusive a gente tem que citar que não vai ficar impune, que a mulher tem que entender que vai ser feita a justiça por ela. Sim, sim. Assim, muitas vezes a gente escuta falar, a medida protetiva é só um papel. O que um papel pode fazer por uma mulher? Não. É muito importante você denunciar, pedir a medida protetiva em casos que você sofra violência e que esteja correndo risco de vida. É muito importante porque pode haver o monitoramento desse elemento, desse agressor, com o monitoramento eletrônico, pode haver o afastamento dele do lar, né? Do agressor. E a proteção sobre essa mulher é muito mais visibilizada pela família, não é? Você tem que ter o apoio da sua família, você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter amigas, você falar. Não é esconder para você e não guardar com você essa violência. Todos têm que saber. Não é vergonha, não tenha vergonha de dizer, não tenha vergonha de se afastar desse agressor. Muitas mulheres, elas não se afastam desse agressor por questões econômicas, né? Pela dependência econômica. E eu conheço casos, já atuei em casos, que mulheres que tinham essa dependência econômica... E emocional também. E emocional. Quando se afastaram, são outras pessoas, outras mulheres. Já empreendem, são mulheres totalmente livres de conceitos de violência. E assim, pela denúncia. Tem que ser feita a denúncia. Que é muito importante. Inclusive, esse acolhimento é importante para trazer. A gente percebe que as mulheres, elas estão perdendo a vergonha, principalmente porque tem pessoas da mídia, né? As pessoas, celebridades, que já passaram por isso e estão divulgando. Isso também incentiva muito. Sim, incentiva. Muito importante. Nós, mulheres que temos posições de destaque na sociedade, advogadas, jornalistas, atrizes, sempre mulheres que passam por isso e divulgam os casos. Não tem vergonha. Isso encoraja outras mulheres. Por isso que é muito importante você colocar a boca no trombone, né? Dizem que em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete. Mete a colher, mete a panela, mete o pé. Metemos tudo. Por quê? Porque salvar vidas é o mais importante. E mesmo que a mulher não queira, né? Isso, exatamente. Fala que não apanhou. A gente está vendo ali, visivelmente. Tem a forma de denúncia anônima. Você que tem uma vizinha que está apanhando, você pode ligar no 190, você pede para não se identificar. Você liga no 180, você pede para não se identificar. Você relata aquele caso de violência que você tem conhecimento. Não tem como você se omitir. Não tem como a sociedade se omitir. Nós só vamos avançar no combate à violência de gênero, no combate à violência contra a mulher, quando for um caso que a sociedade toda, políticas públicas, políticos, instituições, todas se unirem contra esse mal que é o que mata mais mulheres no nosso país. O Brasil é o quinto país em violência contra a mulher. Inclusive, tem pessoas que eu já ouvi falar que não vai denunciar porque a mulher, quando a polícia chega, fala que não aconteceu nada. Como que faz para direcionar esse caso aí, para conseguir tirar essa mulher desse local? Tem os casos de violência doméstica que ela chega até a denunciar e, quando chega lá na frente, ela reata com esse agressor, acha que vai viver uma vida melhor e volta à convivência com esse agressor. Uma vez denunciado, uma vez tendo um inquérito, tendo um processo judicial, ela não pode simplesmente dizer que quer tirar a denúncia na delegacia. Não, ela tem que falar isso na frente do juiz. É uma audiência específica para isso, em que o juiz instiga a mulher a saber se ela não está sendo coagida, se ela não está sendo ameaçada a não denunciar. Por isso que é muito importante a gente fortalecer essas políticas públicas de apoio, principalmente do acolhimento. É muito importante que, quando a mulher chegue em uma delegacia para denunciar, que ela não seja re-vitimizada, que é o que mais acontece. Muito importante que o poder público faça constantes atualizações desse pessoal que faz esse acolhimento. Nós só vamos avançar no quesito do combate à violência contra a mulher quando nós nos unimos como um todo, todas as instituições, principalmente o acolhimento dessa mulher. As instituições que são responsáveis pelo acolhimento dessa mulher, que são responsáveis pelo acolhimento da denúncia em si. Que é importante. Eu vou até convidar a senhora para assistir uma reportagem com a gente que foi preparada, porque apesar dos avanços com a sua contribuição, a existência dessa lei, a violência contra a mulher, infelizmente, segue crescendo no país. Crimes violentos, marcados pelo sentimento de posse. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada seis horas. Mães, filhas, profissionais que se vão cedo demais. Há quantos anos e anos mulheres são oprimidas, são violentadas e há apenas 18 anos a gente tem uma lei para, de fato, tentar proteger essa mulher. Uma lei que, como qualquer outra legislação, tem muito a evoluir, até mesmo é algo que vem da sociedade, a sociedade evolui e, nesse sentido, a legislação também. Mas, de fato, nós temos que comemorar e, ainda mais, cobrar para que novas leis surjam, nesse sentido, para que mais mulheres sejam protegidas, que, de fato, haja um endurecimento na responsabilização criminal do agressor. Essa semana, a Lei Maria da Penha completou 18 anos. Uma medida que abriu portas para o enfrentamento da violência contra a mulher e desenvolvimento de mecanismos específicos para atender as vítimas. Uma lei que trouxe muitos avanços para as mulheres nessa luta contra a violência contra a mulher. Trouxe avanços como garantias para essas mulheres, né, de que, por exemplo, se uma mulher é servidora pública e ela está sendo ameaçada pelo marido, ela tem direito de ser transferida para outro local. Trouxe novas informações sobre como ser tratada na delegacia, sobre os juizados. Então, assim, é uma lei que tem muitos benefícios para essas mulheres. Apesar dos avanços trazidos com a lei, os números de violência contra mulheres continuam crescendo no Brasil, reflexo de uma cultura machista. É algo que se alastra por várias culturas, mas em culturas como a nossa, que é muito marcada pelo machismo, pelo patriarcado, né, é muito mais forte. Então, o que é que eu sempre falo? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente vai sempre falar em violência doméstica se a gente ainda tiver a desigualdade de gênero. A gente precisa trabalhar a igualdade de gênero. Que homens e mulheres são iguais. Que homens e mulheres não possuem diferenças de forma a um ser o forte, o que manda o homem, e a mulher ser o frágil, a que obedece. Porque se a gente tem na cabeça do homem de que ele é melhor, de que ele é o mais forte, que não existe essa igualdade, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar subjulgando aquela mulher, impondo a sua vontade, achando que ela é propriedade dele. E aí, quando a mulher chega para acabar o relacionamento, ele não aceita, porque ele acha que aquela mulher é uma propriedade dele. Hoje, Teresina conta com um centro integrado de apoio e acolhimento às mulheres, a Casa da Mulher Brasileira. Começa pelo acolhimento e triagem na recepção. Depois, essa mulher passa pelo psicossocial, que ela vai ter um serviço especializado para conhecer a demanda dessa mulher e para onde ela deve ser encaminhada. Então, o psicossocial é formado por psicólogas e assistentes sociais que têm técnicas e perícia para entender essa mulher em situação de violência. Ou seja, aqui ela vai ser ouvida, entendida e não julgada. Eu queria falar com as mulheres que estão me assistindo em casa para entender esses sinais. A violência não começa com a violência física e nem se limita à violência física. A violência, os ciclos de violência podem começar com violência psíquica, moral, patrimonial. Então, no menor sinal de uma agressão psicológica que está afetando a sua autoestima, que está tendo grosseria, uma voz altiva, um dedo em rixe, ali você já fica com aqueles sinais claros e pode vir à casa sem uma decisão tomada. A gente está aqui na Casa da Mulher Brasileira com toda essa rede de apoio, com todo esse serviço num só lugar para vocês. Então, aqui funciona 24 horas de domingo a domingo e vai ter uma equipe especializada para te atender, para te acolher e para atender essa demanda. Então, eu falo que às vezes a mulher não tem uma rede de apoio, não tem ali uma mãe, uma sogra, não tem uma irmã, tem mulheres de outras cidades. Então, a Casa da Mulher Brasileira entra como esse dispositivo completo de rede de apoio para atender essa mulher em situação de violência ou violência de gênero e acolhê-la aqui. Doutora, a gente ouviu aqui o tempo todo nessa reportagem, apesar dos avanços, o que é que falta, o que a senhora acha, o que é que falta para que tenha eficácia nessa lei, para que pare de ficar no apesar, apesar do avanço? É exatamente o fortalecimento das políticas públicas. Nós termos políticos, nós termos representantes que sejam sensíveis a essa causa, que como eu já mencionei, é o que mais mata mulheres no mundo. E o Brasil é o quinto país nesse ranking. Então, assim, é essa questão do fortalecimento da sociedade civil com os representantes políticos, com as instituições e fazer valer a lei. Porque a nossa lei Maria da Penha é uma lei premiadíssima. No mundo, ela é a quinta melhor lei também, a terceira e quinta melhor lei no combate à violência contra a mulher. Então, assim, nós temos a faca e o queijo na mão, como a gente diz. Então, assim, vamos fazer o nosso direito, vamos denunciar. As mulheres não podem se calar, não se calem. Você tem uma amiga que está sofrendo uma violência, acolha. Não é daquela forma, vamos direto para a delegacia. Acolha, escute. Veja os anseios dessa mulher, como foi relatado agora pela psicóloga aqui na reportagem. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que foi recentemente inaugurada aqui. Um grande presente, né? Um grande presente para nós, para nós trezinenses, que é uma casa que tem todas as instituições presentes e é uma casa que acolhe e que escuta, não é? Como você viu a moça falando, não é uma casa que vai lá que você pode não ir decidida a denunciar, mas você vai ser ouvida, você vai ser acolhida. Nem que você dá para conversar, né? Muito importante, o acolhimento. E o que mais, no meu ponto de vista, realmente, a gente não sabe ainda o tamanho dessa violência, porque os casos de subnotificações são muito, muito, muito e de desconhecimento da lei, eu lendo antes de vir para cá, tem uma pesquisa do Data Senado, que 62% das mulheres entrevistadas, elas dizem não conhecer a lei ou conhecer pouco. Gente, 62% de mulheres. É um número preocupante. É um número preocupante. Imagina no interior, né? Nesses interiores, que a cultura machista é bem mais enraizada, como é que essas mulheres vivem, não é? Uma hora tem que chegar. Uma hora tem que chegar. É muito importante essa divulgação, essa fala. É muito importante essa união feminista mesmo, quando eu digo, a pessoa, os homens costumam, ah, mulher feminista, ah, isso, tu, tu, sabe? Eles associam o feminismo à agressão, e não é. Nós não queremos nada mais do que ser protegidas, do que ter nossos direitos de igualdade. Eu não quero ser mais nem melhor, não quero ser pior nem melhor do que ninguém, nenhum homem, nem de ninguém. Eu quero ser igual, eu só quero ter as mesmas oportunidades, eu só quero ter o direito de ser mulher, eu só quero ter o direito de não sofrer violência pelo fato de ser mulher. Só isso. Só pra gente encerrar, vamos reforçar aqui os canais de denúncia, se a senhora puder passar, aí os canais tenham a disposição dessas mulheres. O governo do estado tem a patrulha Maria da Penha, né? Através do 190 você pode ligar, você pode acionar essa patrulha, ela vai na hora. Quando a mulher já tem medida protetiva, ainda é mais grave, porque o descumprimento da medida protetiva pode ser já uma prisão preventiva, né? E desse agressor, né? Por descumprimento dessa medida. Descumprir medida protetiva é crime, está na lei, né? Temos o 180, que é o nacional, que é o canal de denúncia nacional, que você pode fazer essa denúncia até anônima, como eu já disse, você tem uma vizinha, uma amiga que passa, você pode relatar onde ela mora, e daí já vão, as autoridades têm por obrigação fazer essa investigação, né? Tem as delegacias da mulher, que são, a priori, são para funcionar 24 horas durante todos os dias, né? De domingo a domingo, mas nós ainda não temos, mas temos a central de flagrantes aqui em Terezinha. Eu sempre digo, para uma mulher quando sofre uma violência durante a semana, que a gente sabe que há falta de pessoal, que há falta também de funcionários mesmo dessas delegacias e tudo, mas que vá à central de flagrantes lá, eles recebem a denúncia, não é? E vão logo, se for um caso de extrema, de extrema relevância, que se a mulher correr logo o risco de vida, estiver no risco de vida, o próprio delegado, ele faz a medida protetiva, ele pede a medida protetiva sem precisar da autoridade judicial, não é? E afasta esse agressor dessa mulher, se o agressor tiver armas, a primeira pergunta que ele faz, ele tem arma? Ele é policial? Ele já tira, pode tirar essa arma desse agressor? Então, isso é muito importante a denúncia, muito importante que você saiba o caminho, qualquer delegacia é obrigada a receber uma denúncia de violência doméstica. Quero te agradecer aqui pela sua participação, por informações riquíssimas, te espero aqui outros dias para a gente tratar sobre esse assunto que nunca é demais. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Obrigada. Eu agradeço.